Fala gurizada, é o seguinte, vídeo 2 de playlist aqui no canal do G Gabriel R Dessa vez vai ser uma disputa entre dois meninos Como tu pode perceber o G Gabriel R tá bem com o atrasco É isso, alguém vai se ferrar na parada É isso, eles vão batalhar pra não se ferrar e não pra ganhar o prêmio dessa vez E quem vai votar serão vocês Eles vão ficar com o cabelo descolorido e rosa depois, é isso né? Rosa? É, uma semana Não, uma semana Quem perder vai ter que ficar com o cabelo rosa Tipo, tem que colocar uma foto, um snap todo dia Só pra gente ter certeza que a pessoa ficou uma semana É, uma pessoa postar pelo menos uma foto no Instagram De colocar, ah, perdi a batalha da playlist do G Gabriel R De um lado Fala aí A ideia era tu falar agora Tá, até o mais de novo De um lado Ó, ligaram o camarão Luciano Dias, menino da forma turismo, mais conhecido como Dedé Tá, de um outro lado Dupi-san O balerino do DJ Gabriel R Balerino, coreógrafo, professor Professor Stripper Não, você não pode falar não Ele não é, não, ele não é estreito Então, agora vai vir as músicas São seis músicas que provavelmente estão bombando aí neste momento Eles vão ter que improvisar uma coreografia Assim como as meninas fizeram no último vídeo O link vai estar aqui na descrição do último vídeo Que as meninas fizeram a batalha da playlist de funk de Porto Ciburro Que a gente falou que no outro vídeo a gente ia contar nesse vídeo O que que as meninas fizeram ganha Isso Que vai ter agora Que é o show da Anitta aqui em Porto Alegre Isso Dia 11 de novembro No Pepsi on Stage A Gabi ganhou Então ela vai Ela vai poder Ela tirou uma foto Ou vai poder tirar uma foto Vai poder né Porque é no final do ano Isso Pô, ela já tirou Porque o vídeo vai ficar pra sempre Ela tirou uma foto A Gabi tirou uma foto Não, ela vai Não, calma É em novembro Ela vai tirar foto Quem vê depois de novembro o vídeo Ela já vai ter tirado a foto Isso Então ela tirou a foto Tirou ela O vídeo ficou bem legal Confere aí Se tem as músicas Se achar legal Comenta Se não achar legal Comenta também Vota em um dos guris Que alguém vai se ferrar Nessa parada Todo mundo que comentar Vai estar concorrendo Ganhar um kit Com um copo Com um boneco Com um óculos Faz de conta Ele solta a batidinha E as meninas vêm de lado Poru, poru Calma aí, calma aí, calma aí Bota a mão no joelhinho E vem no comando Na minha voz, mulher De lado, de lado As meninas vêm de lado De lado, de lado As meninas vêm de lado De lado, de lado As meninas vêm de... Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Bem devagar Na mão brisa Ela vai tomar Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Bem devagar Na mão brisa Ela vai tomar Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Bem devagar Na mão brisa É o Tiga Pereira Original Joga a bunda Tudo é sendo luxo Conta pra geral Que o baile do Coringa é o mundo Partiu Partiu Demorou, demorou Vamo lá Oh menina Partiu Tudo é sendo luxo Tudo é sendo luxo Conta pra geral Geral Tu quer uma bala Então é isso Grisada Esse foi o vídeo Comenta aqui embaixo Nos comentários do Facebook Quem vocês querem Que vença E aí Não tem esse problema A gente tem que pintar o cabelo E deixar ele rosa Ok? Não se esquece também De se inscrever no canal Do Youtube Clica aqui no nome Do vídeo Que tá no Facebook Que vocês vão lá pro Youtube Lá no Youtube E vocês vão poder se inscrever Outra coisa Eu e meu irmão O Ira que tá segurando a câmera A gente tem um canal Que é o canal Aproveita também E vai na descrição lá do Youtube Ou aqui Vai tá escrito Clica e se inscreve Então é isso É nóis Falou E fala alguma coisa Meu canal é teu caralho Valeu então pessoal É isso aí Muito obrigado A gente tá junto Eu amo vocês Vai no chão Assim tá muito bom Vai no chão Assim não para não Vai no chão